A escolha dos representantes políticos deverá impor normas rigorosas aos eleitores. A intenção é conter a proliferação do novo coronavírus. O novo modelo eleitoral deve alterar o custo do processo, que antes da pandemia estava estimado em 19 milhões de reais. As eleições estão marcadas para acontecer nos dias 15 e 29 de novembro. As eleições este ano prometem ser bem diferentes das edições anteriores. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas irá fazer um treinamento com os coordenadores dos mesários para evitar fraudes no processo. Um outro aspecto é que a compra de novas urnas foi suspensa. Os novos equipamentos só devem ser adquiridos em 2022. Entre os principais protocolos de saúde adotados pelo TRE do Amazonas estão o uso obrigatório de máscara e de luvas. Itens de higiene e limpeza, como álcool em gel, serão disponibilizados na entrada das zonas eleitorais. Outro protocolo já adotado pelo TRE será o controle nas filas das zonas eleitorais. Os eleitores deverão respeitar o distanciamento social de até dois metros entre cada pessoa. Até então, a gente trabalhava com um quadro de abstenção muito alto por conta da pandemia. Muitos eleitores se sentiam inseguros de comparecer ao seu local de votação. E agora, com esses cuidados da liberação, da identificação biométrica, o eleitor vai se sentir mais seguro para exercer o seu dever cívico. Há mudanças previstas também em outras cidades. Uma das preocupações que rondam a votação nos municípios do interior do estado é a baixa qualidade das redes de internet em locais de difícil acesso. Há mudanças previstas também em locais.